E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de vídeo novo no canal, aqui as minhas redes sociais para vocês me adicionarem e me seguirem. E antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um abraço para os meus amigos Cristiano Silva de Morrago do São Paulo e para o Franklin Silva de Apodi, Rio Grande do Norte. Eu fico muito feliz porque o meu vídeo, o meu canal já tem alcançado praticamente o Brasil inteiro e não somente o meu estado, o estado de São Paulo. E eu fico muito feliz por isso, fico também feliz por as pessoas tirarem um pouco de tempo e me adicionarem no Facebook. Me avisem, caso vocês aqui do YouTube me adicionarem lá e aqueles que também têm me seguido no Instagram. Eu tenho tentado mexer também no Twitter, outras formas de divulgação, mas ainda tenho tentado. E hoje eu vou falar sobre um assunto, não é um assunto, só que é uma coisa que eu fiquei pensando no dia de ontem. Eu estou gravando esse vídeo no sábado, na sexta-feira eu estava orando como de costume, pelo menos uma hora por dia eu oro. E me veio algo em mente, porque muitas das vezes eu já fiz isso em um vídeo, de mais ou menos assim, de as pessoas fazerem aquela oração egoísta. Aquela oração que é só para ele, o que pertence a ele, ou talvez até para as pessoas, mas que vai ajudar nele. Então, aquela oração egoísta, ele não ora para a igreja, ele não ora pelos seus estudos, não ora pela família dos outros, não ora por mais ninguém. É só dele, por ele, com ele e por aí vai. E na sexta-feira eu comecei a pensar, hoje eu não vou orar por mim. Hoje eu não vou orar nada que é meu, não vou orar pela minha vida sentimental, não vou orar pela minha vida material, pela vida financeira, seja o que for, não vou orar por nada que pertence a mim. E de repente eu comecei a pensar o que eu poderia orar, além do eu. E o incrível que parece, uma hora foi pouco para eu orar para outras pessoas. Eu comecei a ver, a perceber que tantas outras pessoas são mais carecedores de oração do que eu. Pois eu comecei a orar, você que está me assistindo, talvez é um adolescente, é um jovem, é até mesmo já adulto, e fala, eu não sei para que orar, não sei para quem orar, e a minha oração é curta, e essas coisas. Eu vou te dar mil motivos, uma forma de dizer, para você orar, que uma hora vai ser pouca, assim como foi comigo. Eu comecei a orar, pois, agora não vai ser uma oração egoísta, agora vai ser uma oração que você vai começar a fazer uma oração intercessória. Uma oração intercessória que você intercede, por isso intercessória. E eu comecei a orar pelo seguinte, Deus, hoje eu levantei. Tem pessoas que não levantou, tem pessoas que até levantou, mas não puderam sair de suas camas. E até mesmo eu coloquei nesse título do vídeo de temos que ser mais gratos, pois a gente, a gente passa fome, mas não é aquela fome. A gente passa questão de horas, ou questão de dias, semanas, e olha lá, meses, mas não é todos os dias. Esses dias de fome acabam. Talvez você fala, não tenho roupa nova, mas você tem um guarda-roupa inteirinho para você vestir de novo tudo aquilo que você tem. Talvez a gente reclama por pouca coisa. Você vai perceber que você não está passando por nada, a sua vida está mil maravilhas, e que você tem mil motivos ainda para você orar por outras pessoas além de você mesmo. E eu comecei a orar, Deus, tem gente que não acordou, tem gente que nem foi dormir. Tem gente que acordou, mas não pôde levantar da cama, tem gente que até levantou, e até pode sair da cama, mas está num hospital. Está com tubos para vários cantos de seu corpo. E tem pessoas que, aí eu comecei a orar por outras pessoas, pessoas que pensam em suicídio. Você já orou por pessoas que estão tentando suicídio? Pessoas que são atropeladas, que sofrem abuso, que sofrem tantas coisas aí, calamidades. Pessoas que estão passando fome. Pessoas que neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, pessoas que estão perdendo a energia, estão perdendo a luz, estão perdendo a água, estão perdendo comida, estão perdendo emprego. E você não ora por essas pessoas. Neste exato momento, um pai de família está desempregado. Neste momento, uma mulher está sendo abusada. Neste momento, tem crianças na rua pedindo dinheiro. Neste momento, há várias coisas acontecendo. Há pessoas morrendo, há pessoas nascendo com dificuldades, bebês que nascem não respirando, que tem talvez um aborto espontâneo, mães que não podem gerar filhos. Olha tantas coisas que eu e você pode orar. Eu comecei a orar desta maneira na sexta-feira e vi, eu tenho que ser mais grato. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir, eu posso deitar, eu posso levantar. Eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Neste exato momento, tem várias pessoas com mais dificuldades que você. Neste exato momento, tem muitas pessoas que estão em seus quartos, realmente chorando, lamentando, porque a vida deles estão por um fio, literalmente. E você sim consegue viver amanhã. Tem pessoas que nesse exato momento, o único coração deles é Deus envia alguém do Senhor para me ajudar. Envia alguém que pague essa conta, alguém que me traga uma cesta básica, porque não tem nada para comer. E você tem. Talvez você nem sequer sabe para quem orar. Ore pelos policiais, ore pelos bombeiros, ore por este país que é um absurdo. É cada dia pior, um dia pior que o outro. Ore por pessoas que perdem a vida, missionários. Você já orou por missionários? Ah, eu não sei ir. Ah, eu não sei falar outro idioma. Ah, eu não tenho vontade, eu tenho medo. Ore então para aqueles que estão lá, que estão na Índia, que estão na Coreia, que estão por igrejas subterrâneas, pessoas que não podem professar sua fé abertamente, falando eu sou cristão e eu sirvo tal religião. Então, ore para aqueles que estão lá. Você não pode, mas ore para quem já está lá. Você já orou por missionários? Você já orou pela sua mãe, pelo seu pai? Tem até uma frase que diz mais ou menos assim. Imagina se você acordasse no dia seguinte com as coisas que você agradeceu ontem. Imagino hoje, não sei que hora você está assistindo este vídeo, mas imaginemos que é, vamos por aí, 11 horas da noite, 10 horas da noite e você está indo dormir. Você só vai acordar no dia seguinte com aquilo que você está agradecendo neste exato momento. De repente você agradece Deus, obrigado talvez só pela mãe e não pelo pai. Talvez agradece pela igreja e agradece por algumas coisas. De repente você não agradeceu pelo pai, você não agradeceu pela casa, você não agradeceu pelas coisas básicas. De repente no dia seguinte você está sem teto, você perdeu o seu pai, você perdeu a sua escola. Imagina se você acordasse no dia seguinte somente com aquilo que você agradeceu ontem. A gente ia acordar, muitas coisas faltando. E olha lá se a gente ia acordar sem pai, sem mãe, sem escola, sem igreja, até mesmo sem nós, pois muitas das vezes a gente não agradece pelo fôlego de vida, por poder ouvir, por poder falar, por poder enxergar, por tantas coisas. Tem muitas coisas que nós podemos orar. E esquecer do nosso eu. Muitas das vezes a gente, Deus abençoa a mim, Deus abençoa o meu emprego, Deus abençoa o meu salário, Deus e o meu, Deus e o eu, Deus e que pertence a mim. E eu citei muitas coisas aqui que eu e você pode estar orando. Por pessoas que realmente necessitam, pessoas que estão debaixo de pontes, pessoas que não sabem o que é comer faz anos, pessoas que passam frio lá fora, enquanto você tem um cobertor, você tem uma cama, você tem um aconchego, você tem o seu pai, você tem a sua mãe. Aqui na minha congregação, onde eu congrego, tem sido falado que vamos dar valor enquanto temos. Eu não gosto da minha mãe. Depois que, não desejo isso para ninguém, mas depois que ela partir, você vai dizer, meu Deus, e minha mãe? Perdi muito tempo. Até eu poderia ter ficado um pouco mais do lado dela, eu poderia ter ficado um pouco mais dele, eu poderia ter amado mais, mas agora não dá. Então a gente perde muito tempo, a gente tem que ser muito grato. Eu mesmo, nas minhas orações, eu digo, Deus, obrigado por aquilo que tenho, e também por aquilo que não tenho. Pois a gente quer que todas as nossas vontades venham a ser feitas. E se Deus respondesse todas as nossas orações como a gente quisesse, ia ser um caos. Ia ser um caos. Imagina todas as suas orações fossem respondidas conforme o teu querer. Ia ser um caos. A gente não ia dar valor, pois tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem, vai também. Não tem o suor, não tem o júri no chão, não tem o... Você batalhar por aquilo. Então a gente tem que ser mais grato pelo que temos e também pelo que não temos. Porque se ainda não temos, é porque Deus não quer, ou porque ainda não é tempo. Olha aí, tantas coisas que você pode orar. Hoje, não faça uma oração egoísta. Não é pecado orar por você, não é pecado você orar pelo que é seu. Mas o pecado é você olhar somente para o eu. Você não consegue olhar. Aqui mesmo, no culto passado, hoje eu estou gravando na sexta, na quinta-feira, hoje é sábado, estou gravando sábado, Na quinta-feira, no culto, meu pai disse uma ilustração muito, muito, está chocante. Quando a gente tem tudo, a gente está sem. A gente tem a mesa e a gente consegue só enxergar o nosso eu. Por quê? Porque a gente está em cima, está sobre, sob a mesa. A gente consegue só ver em cima da mesa. A gente tem tudo. Mas quando, de repente, Deus tira lá de cima e põe embaixo, e a gente está debaixo da mesa, A gente começa a ver pessoas falando, caramba, você também está aqui, irmão? Ô, parente, você está passando por necessidade? Por quê? Por quê? Porque agora a gente não está em cima. Agora a gente está embaixo. E quando a gente está embaixo, a gente começa a ver a realidade. Porque quando a gente está em cima, a gente cresce. A gente tem tudo. E quando a gente tem tudo, a gente mal liga para aquele que não tem. Por quê? Porque a gente já está realizado. Isso é o eu, o egoísmo. Aí quando a gente vai por debaixo da mesa, a gente fala, Nossa, olha aquele irmão precisando. Olha aquela irmã precisando. O meu parente, o meu vizinho precisando de ajuda. O meu pastor, o meu líder. O meu irmão que senta do meu lado precisando. Tem muitas das vezes que não é o seu pecado que você está pagando, é consequência. Talvez não é porque, ah, Deus não liga para mim, não. Porque talvez Deus tenha que tirar de onde a gente está e colocar aí embaixo. Você é igual a todo mundo. Não é porque você tem que, você não tem que ajudar o próximo. Ore, Deus, toca no meu coração para que eu vá lá no supermercado, faça uma cesta básica e ajude. Já que você tem, ajude aquele que não tem. Por isso que nós devemos ser mais gratos. Eu devo ser mais grato. Depois de sexta-feira, depois da minha oração, uma hora eu esqueci de mim. Comecei a orar por tantas pessoas que necessitam, nesse exato momento, nesse exato momento. Precisam, necessitam. E nós devemos ajudar. E nós também devemos ser mais gratos. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Um vídeo aí para pensar. Coloque uma musiquinha de fundo aí. Coloque um fone de ouvido. E ouça, reflita nessa mensagem. Seja mais grato. E ajude. Já que você tem, ajude aquele que não tem. Se você gostou, deixe seu like, comente, favorite, se inscreva, favorita. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. E eu estou com o propósito de que uma pessoa, convidar somente uma pessoa para assistir o vídeo. Você que assistiu o vídeo, não feche e deixe por si só. Você que assistiu, passe para um outro amigo seu. Somente um. Não precisa que você marque lá. Você mais 44 pessoas no Facebook. Não. Então, você envia somente para mais um. E depois que você assistir, envia só para mais um. Gente, vai alcançar muito mais vídeos. E óbvio, estou pedindo um para um. Praticamente, os meus vídeos têm praticamente 150 visualizações. 150 convidando um, já vai para 300. Cada um convidando um, o vídeo vai ser um convidando um. Eu espero que vocês me ajudem, assim como eu tenho tentado ajudar vocês. Com tudo que eu sinto de Deus falar para vocês, eu passo aqui para vocês. Então, se você não tem conta no YouTube, aqui embaixo tem a página no Facebook lá, que você pode curtir e compartilhar também, gente. Tem a página no Facebook. Me ajude lá. Deixe sugestões de temas, críticas construtivas, perguntas. E, gente, a live vai ser numa sexta ou num sábado à noite. Agora, o horário eu ainda não sei e nem a data certa. Mas, eu acho que vai ser sexta ou sábado. Eu agradeço muito mesmo daqueles que comentaram, que desejaram ter essa live, essa transmissão ao vivo. É isso aí, pessoal. Tchau, fui. Valeu.